Agora os peritos judiciais precisam ter o certificado digital. Fica aqui comigo nesse vídeo e entenda o que é isso. Com a modernização do judiciário, os processos físicos estão acabando e todas as peças dos autos são juntadas e assinadas eletronicamente. O que é a assinatura digital? É a maneira eletrônica de se assinar documentos. É baseada em sistema criptográfico assimétrico. Permite ao usuário usar sua chave privada para declarar a autoria em documento eletrônico, garantindo, com isso, a integridade do conteúdo. Existem as autoridades certificadoras. São as autoridades certificadoras da Receita Federal, AC barra RFB. São integrantes da ICP Brasil, responsáveis pela assinatura dos certificados das autoridades certificadoras habilitadas. Não poderá ter o certificado digital a pessoa física que tiver seu CPF em condição de cancelado. Como obter a assinatura digital? O interessado deverá escolher uma das autoridades certificadoras habilitadas na lista a seguir ou acessar diretamente a página da autoridade certificadora habilitada pela Receita Federal do Brasil. Então, está aí a lista das autoridades certificadoras. Vocês deem aí uma pausa no vídeo, dá uma olhada, uma copiada, um print na tela para vocês poderem escolher qual vocês farão a assinatura digital. O importante é saber que agora o perito precisa se adequar a essa nova resolução, porque quem não tiver com o certificado digital não vai poder mais atuar como perito. Então, pessoal, é urgente que vocês façam isso e que se adequem aí às inovações da tecnologia porque ela veio aí para ficar e isso está acontecendo também no Poder Judiciário, ok? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye.